O criador da Ethernet recebe o prêmio Turing, conhecido como o Nobel da Computação. Foi o Bob Metcalfe, que foi pioneiro em redes de computação. Bob, nesta quarta-feira, dia 22 de março, recebeu o prêmio que é considerado o Nobel da Informática. Esse prêmio tem esse nome de Turing, por causa de Alan Turing, que foi o matemático britânico que é considerado o pai da computação. Então, logo depois de mais de meio século, ele recebeu esse prêmio, depois de tanto tempo. Isso com a honraria conhecida como o Nobel da Computação, né? E além disso, tem uma bonificação de 1 milhão de dólares, graças a Google, que é a patrocinadora do evento, que ajuda com esse apoio. Em entrevista, ele falou e confirmou que ainda há muita pesquisa a ser feita sobre a conexão de computadores.